Um ponto interessante nessa música é que quando ela diz Before I put on my makeup, I say a little prayer for you Ela cria uma ideia de sequência Antes de colocar minha maquiagem, eu faço uma pequena prece para você Essa é uma maneira bastante simples de organizar ações em sequência Por exemplo, antes de tomar café, eu tomo banho Before I have breakfast, I take a shower Depois de almoçar, eu tiro uma soneca After I have lunch, I take a nap Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação Conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena Meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional Tchau! Tchau!